O recinto de exposições Jacobi Tozella em Presidente Prudente receberá a 52ª Expo Prudente, de 4 a 15 de setembro. Com vários eventos e com quase 70 expositores, será um divisor de águas no mundo do agronegócio no Oeste Paulista, segundo seus organizadores e parceiros. Presidente Prudente é capital da semente, não é verdade? As pessoas precisam lembrar que Presidente Prudente é capital do chulho, certo? E que nós somos referência em muitas coisas, mas isso precisa ser mostrado e a exposição é um bom momento para mostrar isso. Nós queremos o quê? Mostrar para quem vier à exposição de Presidente Prudente o que nós temos de bom, o que a nossa região produz. Então eu vejo assim de uma maneira, e tudo isso dentro de um clima muito leve, um clima de união e principalmente as empresas estarem presentes aqui. Nós temos hoje aqui 64 empresas de Prudente e região. Então eu acredito numa grande festa, nós esperamos aí, acreditamos que vamos receber mais de 100 mil pessoas dentro do recinto da exposição, resgatando definitivamente e marcando a história de Presidente Prudente. Hoje eu estou vendo aqui, essa animação está muito bom, é uma animação que através da doação da exposição aqui para a Prefeitura, eu estou vendo o prefeito muito animado, ele que tem feito muito por aqui e nós, o que depender da gente, tem que dar total apoio para fazer isso aqui. Esse ano, 2015, é o ano da grande virada. Por quê? Porque o ano passado, pela força da Prefeitura Municipal, deputados, criadores, a Prefeitura conseguiu o direito de uso do recinto, desse patrimônio todo. Então hoje, isso é da Prefeitura. Por conta disso, os investimentos aumentaram, então a exposição abriu para todos os segmentos da sociedade. Então nós temos aqui, além da pecuária e agricultura, nós temos o comércio, a indústria, temos uma usina de álcool aí com seu estande, temos mais de 50 estandes comerciais. Então esse é o ano da virada. Aqui hoje não é uma feira só agropecuária, é uma feira da comunidade e da região. Não percam a festa que vale a pena. Não percam a festa que vale a pena.